Vamos, onde cê vai se pode? Vlogs Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, rebola de pé na pé Rebola de pé na pé Rebola de pé na pé Vai, bandido, né band-aid? O crime, né o clame? Bala nos talariquinos, X9, querosene As piranha me amam, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Ei neguinho, essa merda é o Plung Plung é alto Rediana Sacar nessa vagabonda, saca, saca, socar Sacar nessa vagabonda, se ela cansa de sentar com a buceta Manda essa puta, Vicenta, capo anda, saca, saca, saca Sacar nessa vagabonda, se ela cansa de sentar com a buceta